É a Tracy Máximo respeito aí com o DJ Neu, por favor Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suada e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que desce da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, tu dá conta de época Eu faço com jitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suada e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que desce da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, tu dá conta de época Eu faço com jitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Barulhando tudo, hein? Da, pliúca!